Tudo começou muito cedo na vida do Vitor, né? Ele com 10 anos já foi e já começou a ser observado pelo Palmeiras e de lá pra cá foi muita luta, muitos desafios. Comecinho mesmo quando ele tinha 10 anos, primeira viagem dele que deu um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus ele foi forte. E de lá pra cá foi muita superação, foi muita coisa boa. A cada momento a gente via com muita gratidão tudo que estava acontecendo e pensar que hoje a gente está aqui, que ele evoluiu bastante, que ele chegou aonde ele chegou. É uma vitória muito grande, é um sentimento de dever cumprir de uma etapa vencida. Eu espero que ainda venham muitas vitórias na vida dele, porque ele merece muito. O caminho dele está abençoado, Deus sempre na frente, sempre falo isso pra ele. O que Deus na frente dá tudo certo. Estou muito contento por este primeiro contrato. De verdade, é o primeiro passo para uma carreira grande. E te espero o melhor que pode passar em tua vida. E espero de ver-te pronto no próximo viaje no Brasil. Vale. Um abraço forte e emhorabuena. Um abraço. Então nós estamos muito contentes por Vitor ter chegado com êxito a essa etapa importante da carreira dele. Feliz de poder ter o privilégio de desfrutar desse momento da carreira dele também. E convicto de que é o início de uma nova etapa, de novos desafios. Nós desejamos todo sucesso, todo êxito nessa nova etapa da sua carreira, Vitor. Um abraço importante de toda a família P&P. Vitor. 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 Obrigado.